Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Lembranças que poderão mudar o seu deserto. Você está num deserto? Você está passando um momento muito difícil na sua vida? Esse devocional então é pra você. E a passagem está escrita em Deuteronômio capítulo 23 verso 19 que diz Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meu irmão, minha irmã, todos nós já tivemos dias e até mesmo anos em que parece que a nossa vida fica totalmente parada, sem mudanças, sem alegria e esperança de dias melhores. Nós ficamos sem forças. Ficamos pensando que acabou e que não suportaremos esses dias difíceis. Eu lembro claramente do deserto que eu já enfrentei. Foi muito difícil, desesperador e imaginava que era o fim. Dentro de mim havia muitos conflitos e eu sempre ficava confuso por não saber como lidar com eles. No início da minha caminhada de fé, eu era muito inconstante, pois em um momento eu estava extremamente feliz e confiante em Deus. Mas logo eu ficava com medo, abatido e nem sabia se Deus realmente existia. É isso. Talvez você tenha se identificado com essas minhas experiências e está passando por um deserto muito difícil. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Se algum dia no passado você fez uma oração, confessando seus pecados, abrindo seu coração com Deus e pedindo a Jesus que se tornasse o seu salvador, então Ele realmente tomou a sua vida em suas mãos e te levará a caminhos bem melhores do que você já imaginou. Por mais que você não consiga contemplar isso neste momento da sua vida, vá por mim. Talvez a sensação que você tem hoje é como se você estivesse sozinho, em um lugar muito escuro, onde tudo o que você enxerga é apenas uma pequena luz guiando apenas seus passos. E você não consegue enxergar um palmo a mais à sua frente. Por isso eu quero te dizer novamente, Deus está cuidando de você e o Salmo 121 está se cumprindo em sua vida. Como assim, Vinícius? Olha o que diz. Salmo 121, versos 5 a 8. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Meu irmão, meu irmão, continue firme dentro dessa palavra. Pois no tempo certo, Deus irá iluminar todos os seus caminhos. E você entenderá o motivo pelo qual está afrentando tantas lutas. Muitas delas são frutos das suas semeaduras. Mas o Senhor, ele aproveita cada situação para transformar isso num propósito. Caso você permita isso. Muitas pessoas têm medo de entregar as suas vidas a Jesus. Pois elas pensam que estarão atraindo com isso lutas e problemas. Mas o que elas não sabem é que ao rejeitar a Cristo, elas estão optando por ficar do lado do inimigo. E com certeza sofrerão muito mais. E caso não se convertam, caso não se conectem com Deus, o sofrimento será eterno. Porém, quando um cristão passa por dificuldades, Deus carrega ele no colo, se for preciso. E se ele pecar e se arrepender, Jesus já o purificou de todo o pecado através do seu sangue na cruz. Por isso, antes de você querer desistir, eu quero te encorajar a se lembrar de quatro coisas que eu lembrava durante as fases mais difíceis da minha vida. E eu espero que ajude você também. Primeira coisa que você precisa lembrar. Que a sua confiança em Deus deve estar acima de tudo. Nem sempre nós podemos controlar o que acontece conosco. Mas sempre podemos controlar como reagiremos a cada situação. Quando nós fazemos a escolha de parar de reclamar e começamos a dar graças a Deus pelas coisas boas, pelos nossos problemas. Por tudo que nós estamos passando, porque tudo aquilo cooperará para o nosso bem. Nós ficaremos mais fortes. Por isso, tem uma atitude sempre positiva e um coração agradecido, independentemente do que você está passando hoje. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versos 16 a 18. Segunda coisa que você deve lembrar durante o seu deserto. Encare as suas lutas como fortalecimento e não como sofrimento. Toda dificuldade em sua vida, seja grande ou pequena, Deus poderá usá-la se você permitir para produzir em você mais força, mais fé e perseverança. E você pode acreditar, existe um propósito em toda dor que você passa. Olha o que diz em Romanos 8, versos 16 a 18. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Terceira coisa que você deve lembrar no seu deserto. O tempo de Deus é perfeito. O plano de Deus, na maioria das vezes, ele é diferente do nosso. Mas são perfeitos. Por isso, tenha paciência para esperar pelo tempo de Deus, em vez de ficar agindo por conta própria, fazendo aquilo que você acha melhor. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quarta coisa que você deve lembrar, Deus nunca sairá do seu lado. Você pode sentir como se estivesse enfrentando toda essa luta sozinho. Mas a partir do momento em que você se conectou com Deus, entregou a sua vida a Jesus, você se tornou membro da família dele, membro da família de Deus e ele estará ao seu lado até o fim. Para que você nunca perca a sua esperança. Deuteronômio 31, versos 6 diz Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Agora, meu irmão, minha irmã, muito mais importante desta mensagem é que eu vou falar agora. Além de lembrar dessas coisas, é essencial que você aproveite esse momento de dificuldade para entender quem você é. Como assim, Vinícius? Você sabe quem verdadeiramente você é? Muitos acham que sabem, mas não têm a mínima ideia de quem são. Descobrir a sua real identidade nesse momento difícil é primordial para a sua caminhada de fé. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que você carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer. Ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Ele pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. E uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que quem sabe um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Está se preparando para receber. E você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar, tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios 1.3 diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas, nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos, porque não tem a ver com quem você é. Está entendendo? Deus olha para você e se vê. E quando nós temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar, olhar para você e falar que essa unção que você carrega não é nada. Podem rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo o que você faz, tentar impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro de você. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é, faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus prometeu e estar aí forte nesse deserto de dificuldades que você está passando. Você precisa escolher se você vai viver um milagre ou se você vai construir uma bela história, uma história extraordinária. Isso depende apenas de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. E quando você entende que não tem nada a ver com o quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus, Ele não tem bondade, Ele é a própria bondade. Não é uma característica de Deus, é parte do caráter dEle. Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã. Tudo poderia te parar e você não desistiu. Então continue assim, continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis. Mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas, se você está servindo um Deus de impossibilidades, Então, comece a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível lá no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Pegou a chave? E Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que Ele fez lá atrás por você. Porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo, que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava. E deixe a Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixe a Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos agora na tua presença linda e doce, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça, misericórdia, presença viva. Querido Deus, o deserto é muito difícil, mas é neste lugar que descobrimos a nossa verdadeira identidade. Durante essa caminhada, Pai, eu lembrava-me de certas coisas que edificavam a minha fé e me sustentavam no deserto. Que meus irmãos e irmãs que ouvem este devocional e oração tenham essa percepção e gravem essas lembranças que fortalecerão a fé durante os seus desertos. Que essa mensagem seja um divisor de águas em suas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a leitura agora do Salmo 4. Responde-me quando clamo a Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Dê misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderoso, o trajarão da minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se. Reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam quem nos fará desfrutar o bem. faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continua de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você aqui. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.